Olá nosso Norte e Noroeste, boa tarde nessa terça-feira linda. Pessoal, sabe onde a gente está? Floresta. Nós vamos entrar nessa cidade que tem mais de 50 ganhadores do Vale Sorte. Temos vários parceiros nessa cidade, é uma cidade muito pé quente. E hoje nós queremos entregar esse carro ou essa moto aqui em floresta. Então pessoal, vem com a gente, que na hora que a gente chegar na primeira casa, a gente explica o regulamento para vocês. Vamos lá. É. Vocês compram o Vale Sorte? Não acredito. A senhora está no telefone? Não pode ser. Agora eu falo para você, daqui a pouco. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Como é o nome da senhora? É Gislene. Gislene. A senhora já me viu na TV? Já. A senhora me vê dia de semana, não faz mais por você ou vê no Vale Sorte de domingo? Eu vejo no Vale Sorte dia de domingo. É. Me fala uma coisa, faz tempo que a senhora comprou o Vale Sorte? Faz, vai fazer nove anos. É. E a senhora aguarda ou não? Os primeiros, assim, que eu fui comprando, eu fui jogando fora, porque eu não sabia. Aham. O Vale Sorte de domingo, eu não sabia. Mas aí, quando passou a televisão, que seria passar nas casas de surpresa, aí eu comecei a guardar. Só que, assim, nem sempre eu compro, porque, às vezes, eu não tenho dinheiro para comprar, mas a vontade é de comprar todo domingo. Legal, fico feliz. Dona Gislene, me fala, como é que é seu nome? Samira. Samira, sua filha? Tudo bem? Tudo. E me fala uma coisa, que bairro que é esse aqui de floresta? Jardim Caxias. Jardim Caxias. Jardim Caxias? Me fala uma coisa, eu vou te explicar o regulamento, faz mais por você de hoje, é com a senhora. Então, agora eu vou explicar o regulamento para a senhora. Se a senhora tiver de 1 a 30, a senhora vai ganhar 1 mil reais em dinheiro agora. Ai, meu Deus, eu vou pegar. Deixa eu terminar de explicar o regulamento. Se a senhora tiver de 31 a 100, a senhora vai ganhar agora aquela moto ali, que está ali no nosso guincho. Eu não tenho tudo isso. Não tem? Se a senhora tiver acima de 101, aí desce o carro. Até 100, desce a moto. 101 para cima, desce o carro. Pode tirar, mas ele vai ver. Vamos olhar, quem sabe, né? Vamos olhar. Ai, minha, tem mais de mim na bolsa. Vamos, fica calma, vamos procurar. Tem calma. Sabia, dentro daquelas caixas ali, ó, tem os rebilhos, tudo, vê se tem. Me conta um pouco como é que a vida da senhora, é casada. Estou casada. A senhora trabalha. Eu faço aqueles biquinhos ali, eu faço o kit de tempero. Ah, é? Depois eu te mostro. Depois eu vou querer ver. E aí você sai vender aqui em floresta mesmo? Em todo lugar. Sarandi, Marindá, aonde eu puder ir. O marido da senhora faz o quê? Ele trabalha numa construtora. Aham. Um quarto é mestre. Quando via eu falando na TV que eu vou nas casas, o que a senhora imaginava? Você achava que eu podia passar aqui algum dia ou não? Um dia de espera. Não, não quer procurar mais? Procura mais, vamos ver se tiver mais, quem sabe? A gente criou o Faz Mais Por Você pra isso, pra aumentar as chances dos nossos clientes. Então, por exemplo, às vezes um mil reais hoje pra senhora pode te fazer feliz, pode melhorar, né, ajudar a passar um mês, pagar as contas, às vezes um aluguel, uma conta atrasada. Eu acho muito bonito o trabalho que você faz. Eu vejo as caras que você entregou, com as pessoas que precisam, sabe? Eu acho muito bonito o seu trabalho. Essa semana a premiação da gente tem quatro caminhonetes, tem 20 motos, é bastante a premiação. Eu vou tirar o dinheiro do Vale de Sorte, espero que eu ganhei. Já compro da semana, né? Já vou comprar o da semana. E é isso. Então, assim, a gente tem lutado muito pelos nossos clientes. A gente tem feito o máximo de prêmio que a gente pode mesmo, a gente trabalha em prol do resgate, né, do título de capitalização, vai pra Santa Casa de Londrina, enfim. Mas é um orgulho pra gente ter a senhora como cliente, de verdade. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. É isso, dona Gislene. A senhora me falou que ia ter oito ou nove, tem que ir. Não. Mas é de um a trinta, como eu expliquei o regulamento, é mil reais. Ai, Deus abençoe você, gratamente. Que Deus me explique. Amém. Você continue ajudando as famílias que precisam, porque a gente, quando a gente compra um vale sorte desse, é porque a gente tem muita esperança de ganhar. A gente sabe que um dia a sorte vai bater na nossa porta. E bateu na hora que é o mais preciso, gente. Olha que legal. E é verdade, na hora que é o mais preciso do seu dinheiro, chegou. Dona Gislene, muito obrigado por ser nossa cliente. Por cuidar tão bem da sua família. Parabéns pela pessoa que você é. Nosso programa é uma delícia. Bom, eu preciso saber o seguinte. O último certificado que a senhora comprou, aonde que foi? Porque o comércio que vendeu a última vez, ganha 500 reais. E nós vamos lá entregar 500 pra ele. Foi na padaria do Cidinho. Eu vou levar os 500 reais pra ele agora. Ai, meu Deus. Eu vou chegar no Cidinho, foi na minha casa. E ele te deu sorte e você deu sorte pra ele, né? De certa forma. No último que eu comprei, tinha um senhor segurando o Rode Sorte. Aham. Aí ele colocou de volta lá e não quis comprar. Eu acho que ganha mais um. É aonde? Eu pensei que eu comprei também. Segurinho é forte. Aí o senhor colocou ali, eu falei assim, vou comprar esse. Ele desistiu, né? Aí eu cartei, eu falei assim, Cidinho, quem sabe dessa vez, né Cidinho? E foi no último. Deu sorte pra ele, na verdade, né? Porque aqui eu vim, né? Mas no último comércio ele ganha 500 reais. Aí o Cidinho, o último lugar que eu comprei. Deixa eu mostrar pra você. Vamos mostrar, quero ver o que a senhora faz. Quando a gente vai vender, a gente compra nas cidades que a gente vai. Aham. Pra vez da sorte. Pra vez da sorte, sim. Dá licença. Tá pagando hoje pra vender amanhã. Aí eu selo, né? Aham. A senhora compra em grande quantidade e aí faz... Não, eu compro de quidinho, tá vendo? Porque eu não tenho dinheiro pra comprar de grande quantidade. A Gi e a filha dela que vão, a Samira, quando forem vender Maringá, Marial, Sarandia, aqui em floresta. Comprem uma pessoa maravilhosa, uma família, trabalho muito organizável, limpinho, honesto, decente. É gente que merece muito vencer na vida. Então, se a gente puder, todo mundo comprar, compra os temperos da Gi e da Samira. Bom, pessoal, assiste o VT com o prêmio dessa semana. Enquanto isso, nós vamos na padaria Avenida, lá na padaria do Cidinho, aqui em floresta. Pra levar o prêmio dele, a gente volta já. Gi, muito obrigado. Foi um prazer. Balixote 10 anos. 10 anos ao lado de quem mais precisa. 10 anos transformando vida. E essa semana você pode fazer parte dessa história. São 24 prêmios por apenas 10 reais. 24 famílias que irão mudar de vida. São 20 motos Honda CG 160. Uma, duas, três, quatro, nova S10. Mais de meio milhão em prêmios. São 20 motos e 4 caminhonetes. Premiação nunca vista por apenas 10 reais. Você ainda pode receber minha visita, aumentando ainda mais a sua chance aí na sua casa. Ai, que lindo. O que é a padaria do Cidinho? É. E o Cidinho tá aí ou não? Ele tá pra chegar, tá? É. Tudo bem, Cidinho? Boa tarde. Meu nome é Renato. Nossa Muda faz mais por você. A gente veio aqui em floresta hoje. Quem ganhou foi a Gislene. Ela disse que é o Gi do Luiz Ventura. Vocês vão saber quem é. Talvez o Cidinho saiba, né? É, ele deve saber. E ela ganhou mil reais. Ela tinha 15 vale-sorte e ela ganhou milão. E aí, o Faz Mais Por Você também traz um prêmio pra vocês que é 500 reais. por ter vendido o último certificado. Ela compra aqui com vocês. É, eu acho que eu conheço ela sim. É. Por nome assim, não recordo. Ela vem de tempero, kitzinho de tempero, ela e a filha dela, sabe? Faz uma propaganda do seu comércio. Faz uma propaganda. Pessoal, venha comprar na Panificadora Avenida. A gente tem um preço bem bom aqui. E ficamos muito contentes de ter várias pessoas, freguesas nossas, que a gente foi conquistando a cada ano. Já tem 20 anos que a gente tá trabalhando aqui, né? No começo foi difícil, mas agora tá. Sim. E já vendeu vários premiados. Já saiu, acho que foi 5 vezes aqui que saiu. 5 vezes. 6 agora. É. Isso mesmo. Qual que é o endereço aqui do Panificadora? A Panificadora fica na Avenida Getúlio Vargas, 2861, em frente a Construir Círculo. É isso aí. Aqui no centro de floresta. É isso aí, pessoal. Essa tarde maravilhosa aqui em floresta. Uma família incrível que a gente visitou, que ganhou. E uma pessoa que é muito parceira da gente, a Silene, o marido dela, o Cidinho. A gente só tem a agradecer a pessoas parceiras como essa, que estão sempre lutando pelo Vale Sorte, fazendo pessoas felizes. Enfim, só te agradecer, Silene. Eu também agradeço a parceria com vocês também. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. É isso. Pessoal, amanhã, não se esqueça. Eu posso escolher a sua cidade, o seu bairro, e bater aí na sua casa. E você ser mais um premiado numa tarde dessas, tá bom? Boa tarde e até amanhã. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.